O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 43 processos da pauta número 27 na tarde de quarta-feira, 20 de março. A sessão foi presidida pelo decano do Tribunal, Conselheiro Francisco José Ramos, em virtude da ausência justificada do presidente Joaquim de Castro. Presentes os conselheiros Valcerno Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Laércio Guedes e Pedro Bastos e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Os processos da ordem do dia e os inscritos para sustentação oral foram anunciados pelo secretário de plenário Gustavo Mello Parreira. Fizeram uso da tribuna os advogados Tadeu Aguiar, Marciele Ferreira de Paula e Rodrigo Nóbrega, além do atual prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró. A sessão foi transmitida ao vivo e está disponível para ser revista no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Obrigado.